Lembro vocês de participarem dos dois sorteios que o canal está fazendo esse mês, tá bom? Pra concorrer é muito simples, vou deixar dois links aí na descrição, um pra cada sorteio, basta entrar, seguir as regras bonitinho e você vai estar concorrendo no final do mês, vai rolar o sorteio, fechou? Boa sorte a todos! O monstro da vez, no último vídeo a gente fez uma Rátia Dourada, agora tem que fazer o Rátalos Prateado Esses monstros chegaram no primeiro grande update aqui do Sunbreak, tá? Basicamente, eu estou ainda utilizando a minha build de conforto que eu fiz da... De Switch Axe Só que eu fiz uma pequena adaptação nessa build Pra... Pra conseguir encaixar resistência a veneno E resistência a fogo Pra lutar contra a... Rátia Dourada e contra o Rátalos Prateado Entrou aqui esse peitoral É... Armadura de Rátia Dourada e contra o Rátia Dourada Armadura de Rátia Dourada e contra o Rátia Dourada Que me dá um slot 4 Dois slots 2 Tá? Talismã que eu estou usando ainda é o mesmo E... Com isso, a gente conseguiu uma resistência de fogo 20 Ou seja, eu não tomo debuff de fogo E... Tá aí o pergaminho que eu estou usando E aí consegui maximizar o ataque Exploração de fraqueza Polimento protetor Resistência a fogo Resistência a veneno Mestre Cabin 7 Que é excelente Transformação rápida Um nível... Dois níveis de extensão de esquiva Que ajuda bastante A esquivar de alguns golpes Afiação rápida Infelizmente faltou o slot pra maximizar Crítico em série 2 Basicamente é isso Eu acho que vai dar pra usar essa build aqui Tanto na... Não, ainda vai dar pra eu fazer uma alteração nessa build Pra enfrentar o Nargacuga luzente, tá? Basicamente essa build agora é cair pra dentro E enfrentar o bicho Eu não posso perder! Maximizou os espiripássaros Needs more polish There's the target Essa rabada dele tem que ficar bem colado nas pernas ali Vamos tomar ela A rabada A rabada aérea Ele tem uma rabada aérea Eu vou te dar o caminho Eu vou te mostrar Eu tô cair com o card Você está certo! e como assim vem cá vem cá vem cá E aí e ainda tomei uma rabada hein E aí eu não caio E aí 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 This is gonna hurt! Thanks for the support. Any last words? Apenas o seu caminho! Corra! Agora é a minha chance! Corra! 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 Calma! O Ducas é tão bom. Muito cuidado nessa hora, hein? Ai, meu Deus! Cadê o Airbag extra agora, hein? Agora é a hora. Cuidado! Você está pronto? Isso vai funcionar! Tudo está pronto para você! Vamos lá. Bateu ali. Bateu ali. Mais um. Ai, faltou ali. Não, caiu. Troca. Isso vai fazer agora. Tome isso! Foi. Tá. Eu placei a trap! Dê-me tudo que você tem! Venha, 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 venha! Ai! Venha, 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 venha! Venha, venha, venha! Alguns humanos podem aprender de você. Obrigado pelo suporte. Não! Olha o menu radial falhando, mano. Menu radial me deixando na mão, velho. Tem que permanecer! Tem que permanecer! Transforme-se! Saia! Cuidado! o meu deus fui pego ali cadê um ar e bug em o peito dele aqui o 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